Se Deus me ouvir Se Deus me ouvir Se Deus me ouvir Se Deus me ouvir Eu te peço, meu Deus Tenha pena de mim Eu te peço, meu Deus Se não nasce caminho Aquela que eu amo E que um dia partiu Deixando a tristeza Junto de mim Ah, montanha pra mim Toda felicidade Saia do peito A dor da saudade E nasceu a vida Carlinho do fim Eu te peço, Senhor Eu te peço, Senhor Eu te peço, meu Deus Tenha pena de mim Eu te peço, meu Deus 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 Obrigada.